Mas agora mais um torneio pokémon Hoje uma grande batalha entre Bibi vs Sr. Pedro E aí, o que você acha que vai ganhar essa super batalha? Se você acha que é a Bibi, comenta Bibi Se você acha que é o Sr. Pedro, comenta Sr. Pedro Deixa seu like que é muito importante E se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra vocês receberem todos os vídeos Aproveita e baixa o aplicativo do canal pra Android Que o link tá aí na descrição E segue no meu Twitter e Instagram que tá na tela E também tá na descrição E é isso galera, fiquem com a grande batalha É nóis Galera, tamo aqui em uma batalha épica Gente, Bibidro, mano, é Bibidro Sr. Pedro vs Bibi, Bibi vs Sr. Pedro Eu tô representando a Bibita, gente Fiquei, né, triste E temos o Sr. Teus, né Sr. Teus, Sr. Pedro Então, é, e aí, Teus? E aí, galera, beleza? Aqui é o Sr. Teus É o cara, gente É o cara Lembrando, galera Quem escolheu o personagem Não foi eu, viu? Tá bom Eu cheguei, Teus É... Nada Você que tá errado Gente, pra quem não sabe Nosso torneio funciona assim Vai ter um Youtuber vs o outro A gente vai abrir o Lucky Fixer E o Pokémon que vem Na Lucky Fixer A gente pode capturar E usar esses bagulhinhos E tal E ganha Que vença o melhor Na grande batalha Depois que a gente abrir As Lucky Fixer Fechou, Teus? Fechou Tomara que venha Looks melhores, né? É, mano Tomara que dê sorte, né? Bom, gente Se você não tá assistindo aí O nosso torneio Confere aí Trazem os outros vídeos Na playlist Assistir lá Que é importante Tá a playlist Aparecendo o card pra vocês Tá uma grande série O pessoal tá curtindo Então, mano Continua assistindo Continua deixando seu like Vamos bater 500 likes Nesse vídeo aí Que é nóis Fechou? Vamos lá Tô abrindo já Que é o meu Ô, louco É um Dragonite Vem, vem É um Dragonite isso aqui? Eu acho que é Não, é um Charizard Eu vi Não é um Charizard Não é um Charizard É um Dragonite sim Já, mano Ah, mulher O cara morre de Pokémon, filho Eu sou o rei do Pokémon, filho Olha aí, ó Filho do lendário já Eita, frio Hoje O bagulho tá tão, mano Tá Ô, louco Isso é level 70 Eu vou pegar É aqui, né? É lendário É lendário Isso aqui Eu não sei se é lendário não Parece que Pera aí Tem uma Lucky Fixer Uma bugada Quando eu dar barra kill Aí ela volta Quer ver? Quer ver? Eu dar barra kill Ô Deus Quando você abrir Alguma Lucky Fixer E tipo assim Não vi nada Não vi nada É da barra kill Que pode ser que ela tenha bugado E não spawnado nada Entendeu? Ela fica invisível Aí só você coloca Oh, oh, oh Ah, não Desce, Luger Na moral Desce, Luger Vem, vem, vem Não, não Desce, desce Sério Sem, não Na moral O Luger é o Pokémon Mais curto Não Vem, Luger Vai, vai Vai, acertei Oh, my brother Vou pegar o Luger É o Luger Aí não é, tá ligado Luger Aí eu fico triste É o Luger Ah, moleque É o Luger Eu peguei o Luger Meu Deus do céu Não sei Ai Ó, uma Lucky Potion Aqui, deixa eu tomar Lucky Potion Toda bugada Que a textura aqui Mas beleza Vou tomar Lucky Potion Pra ficar forte, tá ligado Tipo, pra batalha Nada a ver Vem, você tá com sorte Vem, ai Vem, eu tô com azar Tô 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 Explorando Treinadores, tá ligado Ó, louco, mano Que pena, né Vem Eu tô com sorte Vem Queria falar, não Vem Queria falar Não queria falar, não Sabe Pra não deixar você triste E se eu disser que eu peguei Da Trini Aqui Ah, você é feliz Você é o cara mais feliz Do mundo No universo, entendeu Se você pegou ele Que tipo assim Eu também sou feliz Eu tô pegando Muito Pokémon Bom Vou dar Tem 70 Vou dar Que Pokémon bonito Não, mas não quero Uh, Zanguzzi Zanguzzi é bom Eu gosto do Zanguzzi É level 7 Quero não Opa, esse aqui eu quero Porque dá pra gente evoluir Pra outro e a gente tem doce raras Pra poder cruzar Não é mesmo Então a gente pega esse aqui Dá pra gente Opa, ele pra Tiranitar Não é mesmo Deixa eu Correr aqui Já, mano Hoje você tá tipo De flash Galera, voltei aqui Eu tive que dar um cortezão Rapidão Mas beleza Vou voltar aqui A pegar Você já acabou de capturar Mano, esse Pokémon chato Já acabou de capturar aí? Já, já Só tô dizendo pra você Ô, louco Hoje você tá rápido, né? Ô, eu tô ligeiro É, vai perder rapidinho também Será? Tá, beleza Eu também tô acabando já Tá vendo? Ai Tá, beleza Esse aqui não tem bugado Nenhuma Tá, vamos lá Deixa eu ver aqui no meu PC Como tá meu time Eita, eu falta um Pokémon Pra pegar meu time Vou pegar qualquer Pokémon Que contar aqui No caso Vai ser tu, coisinha Isso, pronto Vem pra cá Vem pra cá Ô, louco Ele pegou os vangos Já fui ali, hein? Já vi, hein? Poxa Mano, esse Pokémon é esse? Você tá Tira no cabo Tira o Pokémon não Hã? Eu Eu joguei o Pokémon No Pokémon não Tá vendo? Beleza Aí, agora sim Ei, tem um look block aqui, ó Tem? Eu provavelmente tá bugado Peraí, tem que me matar É por causa do bug que eu falei Já, gente Então, às vezes dá uma bugadazinha Na like fixa A mãozinha Aí e tal A gente tem que se matar Ele poderia ter Pior que é mesmo Poderia ter da barra aqui Mas beleza Aí vem um lendário Aqui, aí não vem não Tá Hã? Beleza, gente Tá Eu vou me equipar aqui Vou colocar o Josserrado aqui Deixa eu ver aqui Pokémon Eu vou colocar isso aqui Né? Porque isso aqui é minha meta Dá pra parar de andar com ele Esse Pokémon chato aí? A gente agradece Porque eu quero O meu fica caminhando E fica me bugando Tá Hã? Aqui Ah, pra dizer Vê o que vai vir aqui Nesse Pokémon Nesse Pokémon Eu espero que dê Pra upar ele Acho que não dá não Caramba Beleza Boa galera Mano Sério Eu tô louco Mano Vai ganhar isso aqui Sério Você não tá ligado Eu tô com o Josserrado aqui Tem mais pontos Aí Ó Evolução ao vivo Em vídeo Ó Pulpitar vai evoluir Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Ó Ó Me fala Vai Olha só o tamanho do bebezão Ó Ó Ó Ó Ó Yeah Tirando e tapidão Lembra dele? Você conhece os caras Chamados pra aproveitar Lá em Liga X Vamos ver É Conce Eu não vejo O vaga vai ficar louco Então pronto Vamos pra nossa batalhinha Mano Bora Tô aqui já Vem bebez Vai senhor Pedro Galera Comenta aí Que você acha que vai ganhar Todo mundo comentando agora Que eu vou dar um coraçãozinho Quando vocês comentarem Que comentarem Todo mundo comentando agora Mano Sai foda de comentário Aí Deixou? Então vamos lá É um É dois É três E vem Vem com o pai Vem Olha Olha que Meu Deus Um pokémon estranho Ele é de De gelo Sendo de gelo Ai meu Deus Nossa Não deu nada De ataque Gente Acho que É É Acho que a vitória Tá certa aqui já Tá bom Tá bom Vai Nossa Vai Vai sonho com vitória Na vitória Você quer Pega essa vitória Aí Vem 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 Bota o próximo Vai Nossa Hoje eu tô Hoje eu tô no pique Mano Hoje eu tô Zangozzi O cara Colocou zangozzi Zangozzi A gente tá dando ataque No zangozzi Já direto Já direto Por causa do ataque Lá Olha isso Eita Já foi 2 mil Opa Mano Eu não tô dando ataque Nenhum Sabia Porque meu pokémon Não tem um ataque Ele tá dando ataque Vários ataques seguidos Aí só dá esse aqui Ó No N3 Zinho Ai matou Já foi Lugia Eita Lugia Lugiazão Lugiazão Lugia é o pokémon O mais top que tem Mano Olha como é lindo Na moral Eu quero muito Um Lugiazão Na moral Se vocês não Vem no evento Vocês podem me dar Uma estátua Do Lugiazão Eu tava gravando Me inscrito Uma estátua gigante Na cabeça Toma Jantanho Você que viu Agora toma Tá beleza Vamos matar esse N3 Zinho aqui Tranquilo Suave Já mano Hoje não foi você Que tá Agora eu vou ganhar Opa Eu sei que o pokémon Me mata o Opa Sabia Não era o Lugiazão Mas tem outro pokémon Que mata o Opa Aqui Eu tenho que mata o Opa Pelo menos em Liga XYZ Ele mata Ele trocou Ele trocou O cara Nosso cara Tá cheio de pokémon Tão forte Pera Pera Dá pra gente Dar uma arrancada De vir aqui Vamos dar Dragonite Agora Dar uma dragãozinha Nesse pokémon Pra ver se a gente Consegue matar Ah mano Ele trocou Para trocar É estratégia Estratégia É uma estratégia Boa agora Quer ver Hum Pera aí Calma aí É estratégia Estratégia Ah mano O cara Tá com um pokémon Super Hiper Mega Forte O cara Tá Mano Eu preciso Estratégia Mais um pouco Aí mano Deu um ataque Invadido A Dan Florento Cadê 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 É o último Que seu É mano É o último É o último É o último Mano Não posso Perder Se eu matar Eu tenho que Apresentar Ai meu Deus Calma Tá Pera Já sei Que eu vou matar Se não matar Coelho Eu vou deixar De sem vida Pera Mais um Opa Consegui Agora Você só tem Opa Você só tem Opa Tem dois Tem dois Ah Você tem ele Que você trocou Opa Vem o Opa Vem 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 Opa Vem Nossa mano Na moral Agora teu Chegou a sua hora Mano Nossa mano Vai Vem Vem Isso Vamos tirar mais Vinha dele Boa Agora Chegou Entendeu Quem mata ele Eita Nossa Só tem O último Já Ó Um ataque Um ataque Ó Quer ver Ou não Porque esse Opa Morreu Velho Não entendi nada A batalha foi épica Na moral Você conseguiu resistir Até o final Você foi um cara Legal Tá Você representou um pouco Do seu roupeiro O seu roupeiro é o BDP É isso aqui Aqui também se me representa Mas gente Eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Mano Até agora Todo youtuber que eu tô representando Eu tô conseguindo Ganhar nas batalhas Eu tô feliz Então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Deixe seu like Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau